A dona Irene tá mostrando pra gente que vitalidade não depende de pouca idade, não é mesmo? Que bacana esse exemplo aí de alegria e disposição aos 77 anos de idade. Olha só, esse vídeo que viralizou foi gravado na Associação dos Idosos do Balneário e quem bate um papo comigo sobre essa assistência que é dada aos idosos ali é a coordenadora da Associação, a Daniela da Gilca. Boa tarde, bem-vinda, Daniela. Boa tarde, agradeço a oportunidade de nós estarmos mostrando o nosso trabalho enquanto instituição, que são mais de 600 Dona Irene que nós temos, né? Gente, que bacana. Se uma já é uma festa, eu imagino com essa quantidade. Esse tipo de festa acontece com frequência lá na Associação? Sim, duas vezes na semana. Nós temos várias atividades, mas o baile são duas vezes na semana, toda quarta e sábado na instituição. Começa na parte da tarde, uma vez no mês, vai até as cinco da manhã. E a Dona Irene tá lá conosco até as cinco. Pois é, gente, cinco horas da manhã. Eu fico pensando, eu hoje, nove a três, quatro horas da manhã, eu penso que eu já tenho que estar na minha cama, independente da festa, a Dona Irene tá ficando até as cinco. Por que que é algo, Daniela, assim, que a gente deveria achar, acho que natural? Olha aí, olha a farra da Dona Irene lá com a cervejinha dela, que ela diz que só toma oito, hein? Por que que a gente deveria ver como natural, assim, essa alegria, essa vitalidade da pessoa idosa, pra gente nos causa, assim, uma surpresa, um espanto? Hoje os nossos idosos são idosos ativos. A gente brinca que aquele idoso mais da cadeirinha de balança do crochê, ele não existe nessa nova fase do nosso século XXI. Os nossos idosos querem passear, querem viajar, querem dançar, querem aproveitar a vida, porque já trabalharam muito. Querem fazer a efetivação dos seus direitos conquistados pelo Estatuto do Idoso, né? E a Dona Irene é exemplo disso. Nós temos várias Dona Irene, a qual a família apoia, a família leva para a nossa instituição. Olha ela cantando, olha a figura. Não, ela canta, ela dança, né? Ela é exemplo não só para os nossos idosos, mas também para os nossos jovens, né? A gente tem que mudar, então, essa mentalidade de que o idoso é pacato, é sossegado, triste, contido, porque isso é uma ideia que perdurou por muitos anos, né? De que o idoso já não faz festa, essa folia da Dona Irene. Hoje os nossos idosos são ativos, né? Eles dançam, eles se divertem, eles namoram, né? Eles aproveitam a vida, eles voltaram a viver aqui. Muitas das vezes foi vida de roça, foi uma vida sofrida, de criação de 5 a 10 filhos. E agora que eles estão aproveitando? Aproveitam, por exemplo, nós vamos três vezes ao ano para a praia, né? Gente, aí o pessoal da associação organiza a viagem e leva... Isso, três vezes ao ano, uma vez para Caldas Novas. A gente tem essa festa, olha aí que lindo. Que gracinha, gente. E ela é essa animação, é a alegria de viver. A Danila chegou aqui na redação numa alegria, ela disse que pegou energia para o dia todo, que a energia que a Dona Irene passou para ela foi fantástica. Não, então nós vamos ter que levar a Danila e todos vocês aqui da TV para o nosso forrozinho, que amanhã já, viu? Tem mais ou menos 600 idosos amanhã conosco. Não, você viu que ela estava chamando a Danila para um forró hoje. Isso, um happy hour. E já querendo arrumar um parque da Danila, já se organizando. Agora, olha só, a gente vê que tem aquele símbolo do idoso hoje ainda nos locais, assim, públicos, enfim, que é aquela bengalinha, né? Eu estou falando isso porque a minha mãe já está classificada como idosa, inclusive é uma coisa que ela ainda sente um certo incômodo. E para ela, esse símbolo, ela disse que é meio pejorativo. Ela falou, gente, porque não dá para ter um símbolo mais legal, não? Porque minha mãe é toda cheia de vidro também, toda animada, ninguém acha que ela tem a idade que ela tem. Ela fala esse símbolo da bengala. Por que isso? A gente vê hoje, né? Que os idosos também têm saúde, têm vitalidade, têm energia. Os nossos idosos hoje voltaram a viver. Antes nós tínhamos idosos que chegavam só até os 60, 65 anos. Hoje não, hoje nós temos idosos com 100. Nós temos um idoso lá que está com 103 anos e dança. Nossa! Ele pendura a bengala, ele chega com a bengala, mas ele pendura a bengala e vai dançar. Gente, a bengala é para quem, então? Enfeite, já que ele dança sem a bengala? Não cair, mas aí ele segura na dançarina, na companheira e dança. Os nossos idosos são pessoas ativas. Então eu quero até deixar uma mensagem. A gente tem mania muito. Ah, dançou e agora quer sentar na cadeira do transporte coletivo, né? Quer tirar esse direito dos nossos idosos, que foram direitos de muita luta. Boa da ela. Ele é novo, ele tem poucos anos, mas foram direitos conquistados com muita luta. Os nossos idosos voltaram sim a viver, voltaram a ter o apoio da família. Antes nós estávamos com idosos que ficavam o tempo todo cuidando dos netos. Não é porque a pessoa está se divertindo, porque ela não tem o direito de ficar cansada no momento e ter o direito dela que já foi conquistada. Eu brinco. Eu quero trabalhar 60, 65 anos para eu ter direito aos meus 70 de sentar, de me divertir e sentar no transporte coletivo. E ter uma fila mais rápida em órgãos públicos, em locais que você precisa resolver. De poder estacionar meu carro. Até porque a vida aí já, o tempo urge, né? Você precisa justamente ter mais tempo para viver. Está correndo, né? E um recado, vamos cuidar dos nossos pais. O modelo da nossa instituição, Associação de Idosos Balneário, é que a gente crie uma forma que eles passam o dia todo convivendo conosco para que não tenha a condição nem a oportunidade de pensar na palavra abrigo. O abrigo, ele às vezes não é que é algo ruim, né? Ele não tem a atividade que a gente quer para os nossos pais. Não traz a ideia do calor humano. Apesar de ser a palavra abrigo, dá uma ideia de frieza, né? Então, assim, lá na nossa instituição nós temos pilates, yoga, atividade física, educação de jovens e adultos. Iniciamos agora o curso de redes sociais, porque os nossos idosos estão apenados. Gente, a dona, pois é, você viu? A dona Irene com rede social, ela faz meme dela. A gente estava rindo aqui, que ela colocou uma foto lá que estava assim, já que minha barriga não fica chapada, eu fico. Ela brinca com a... É vó Irene Albuquerque, viu? O Instagram é vó Irene Albuquerque. Deixa eu já fazer o mexão para ela. Porque ela está bombando. E a família, o que mais me deixou com muita alegria é que a família apoia os filhos, né? Ela tem um filho que mora fora e que ligou para nós enquanto instituição, pedindo que mandasse os vídeos. Então, isso é gratificante para nós enquanto instituição, poder ter esse exemplo hoje na nossa região. Nós não temos idosos em situação de abandono, nós não temos idosos tristes em depressão. Vocês já atendem só os idosos ali do balneário? Como é que faz, assim, a pessoa que está assistindo, idosa, idosa que está assistindo, fala, poxa, quero participar desse baile animado, dessa festa toda, como é que é? Pois é, lá no nosso baile é todo sábado, cada sábado um cantor diferente que eles escolhem ao vivo, né? E assim, vem todo o estado de Goiás, né? Fiquem à disposição, né? As portas estão abertas e durante a semana tem várias atividades. Nós atendemos toda a região de Goiânia. A próxima festa, então, vai ser amanhã? Amanhã, começa às 14 horas, com Aurim e Danilo, olha aí. Olha só, gente, está feito o convite, então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na associação, que ajuda aí a melhorar a qualidade de vida desses idosos, porque a gente quer viver muito, mas quer viver feliz com saúde, né? Não adianta só ter idade, tem que ter vitalidade, né, Danilo? Agradeço, agradecemos a oportunidade e terminamos com a frase, respeite o idoso, porque você vai chegar lá. Ai, se Deus quiser, eu também quero. Obrigada, Ninela. Uma ótima tarde, minha querida. Agradeço.